Olá! Hoje é segunda, mas ainda não se fala de outra coisa. Pires de Lima deu um show no Parlamento. Só faltou a serradura no chão e um copo de três. Ora, de um dois a Jorge Palma, qual seria o grau de alcoolémia do Ministro Pires? Ok, era vilógio. Quem é que disse Rui Oliveira e Costa? Aperto. Foi muito estranho. O Ministro ficou ali entre o tom do Fernando Seara e o estilo do Zé Castelo Branco. Foi assim uma coisa meio tio de Cascais, meio Nicolau Brainer a fazer de mulher durante um AVC. Para nos explicar o que se passou, eu tenho aqui em estúdio, deitadinho no chão, o Ministro Pires de Lima. Antes de mais, deixe-me que lhe diga que também tenho amigos assim que ficam abeccanados depois de beberem muito. É uma chatice e é confrangedora, especialmente no dia a seguir. Eu aposto que já lhe puseram uma alcunha lá no Governo. A atriz Caterine de Neve? Epá, também que falta de originalidade, porque já lá tinham uma. Vai ter que ser Caterine de Neve Segunda, mas eu acho fraco para nome de travesti. Se fosse o Sr. Ministro a escolher, como é que gostava de ser chamado? Brasileira. Brasileira? O Ministro Pires nem tem sotaque. Só sou por causa do café, que faz bem à ressaca. Agora, Brasileira não faz sentido. Queria ser Brasileira de onde? Por exemplo, na área das dormidas. Ui, não vamos por aí. Em Bragança isso deu bronca, Sr. Ministro. Pense lá melhor. O que é que o Sr. Ministro da Economia gostava de ser se fosse mulher? Uma deputada fina aqui das zonas do Sul. Pronto, agora já começamos a fazer sentido. Queria ser uma deputada fina. O fim é que vai ser mais complicado. Mas diga-me, queria ser uma deputada gorda, magra... Boa! Ui, se for assim tão boa, eu até me sinto tentado. Porque fazem falta boas zonas na política. Mas está mesmo a pensar em mudar de sexo? Porquê é que ele deve doer? Eu espero que a operação seja feita com anestesia total. Local! Epá! Não era capaz. Eu preferia estar a dormir quando me tirassem o Zé da Mangueira. Que é o que eu chamo ao meu. E essa operação é para quando? Para 2015! Ui, já! Então queres que este é o último Natal dos seus testículos? Tenho a certeza que quer mesmo fazer isto. Será que tem mesmo essa vontade toda de abchanar? Quando começa, ela vem em golpes mais fortes? Pois, mas quando é assim não há nada a fazer. É uma espécie de chamamento e realmente com essa forma de falar já não dava para esconder mais tempo. A realidade é que o mau algodão não engana. Exato! Pois é, pois é, pois é. O que tem de ser tem muita força, mas cuidado com isso que agora na Europa a direita anda numa cruzada contra os homossexuais. Eu não importo as tendências europeias, eu sou português e tenho muito orgulho. Quero lá saber... É assim mesmo, bichas unidas jamais serão vencidas. Bem, para mim é tudo. Vamos continuar a ver-nos... Pô, isso é que eu já não sei. Depende do tamanho da copa que pusere. Eu gosto delas grandalhonas. Já que aqui está... Despeito do pessoal, está bem? Fecha-te isto, ó Pires. Desculpem qualquer coisinha que eu também já vos desculpei muitas. Epá, muito bom! Nunca tinhas pensado nessa? Bá, não dá-lá daí que eu pago-te um sumo de fruta. Posso te chamar Ruth? A termícula era tragédia que eu perdoe o Vuist. Tempo. Tempo. Tempo.